Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai pra pé Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai pra pé Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente Abusada, mente Vamos ver, vamos ver essa porra É tudo na gola 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 É tudo na gola